Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E não há linguagem e nem fala que não ouçam a sua voz. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. Salmos 19, palavra falada. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu te amo Deus E a tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em suas mãos Desde quando eu me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Na bondade de Deus